No outono é sempre... Putz! Eu tava me escondendo pra ver se pelo timbre vocês de repente pensariam que podia ser a própria Sandy aqui atrás do cartaz. É, meus amigos, quer curtir Sandy Júnior? Vai tentar cantar aqui nela pra você ver. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Basicamente, o Responde de não podia ficar de fora dessa comoção, desse frenesi que está sendo o grande retorno de Sandy Júnior. Então, chegou a vez de nós, aqui do Responde de... Adoro falar em plural quando, na verdade, sou só eu aqui, né? Nós, a produção e eu, resolvemos fazer um Responde de temático Sandy Júnior. Não quero mais que eu, mais que mil, mil, um beijo muito bom, mais que mil, mais que bom. Bom, vocês já sacaram que o esquema aqui do Responde de é sempre qual? Me colocar na fogueira. Bom, você que é fã de Sandy Júnior, pode aproveitar também pra testar os seus conhecimentos musicais aqui junto comigo. Aí deixa aí nos comentários depois se você se deu bem ou não. Bora! Ah, putz, Jackson 5, vai, I'll be there, tá bom. Matei, arrazei. Nossa, comecei muito bem já, acertei de primeira. Ah, essa é cover. Desperdiçou, eu acho que é cover. Mas tem ideia de mim? Você pode me dar uma dica? É cover de uma mulher ou de homem? Não é cover. Ah, não é? Sandy Júnior não desperdiça hits assim. Quem desperdiçou um ponto fui eu. Ah, é, Céline Júnior isso aí. I will always... Ah, é Whitney Houston, na verdade. Ô, tô louca. Que Céline Júnior quê? Whitney Houston, acertei. Acertou. Eu queria dizer que eu acertei em pouquíssimos acordes, tá? Apesar do engano inicial. Logo na sequência eu falei Whitney Houston e olha... Eu arrasei. Eu arrasei. No quintal, só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Esse é um hit deles. Não é cover. Ah, vou. Vai pra escola. Se esse turu tatuado no meu peito... Eu sei, é a música do Turu Turu. Turu, Turu, Turu. Turupol, meninas. Espera aí, como é que é? A letra fala... Esse Turu Turu está tatuado no meu peito? Isso só pode ser letra original, não é verdade? É Turu 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 original. Ah, vai. Gente, eu vou embora hoje bem mais romântica. Então tem uma coisa meio country, não tem? Banana pra você? O Chanel Twin, sei lá. Sério? Banana pra você. Se eu fosse você, eu ficaria vendo esse vídeo até o final, sabe por quê? Eu ainda vou trazer aqui hoje dois convidados especialíssimos. Não vou falar muita coisa, só vou dizer que um começa com S e outro com J. Ah, essa é bem famosa. Faz sorrir ou faz chorar. É a lenda dessa paixão. Não é esse o nome da música? A lenda. Ah, é só a lenda. Acho que eu chamei esse clipe na MTV algumas muitas milhões de vezes. Sei lá, vou chutar que é cover. Não tem nada de cover, é sucesso original, made in Brazil, de Sandy Júnior. O coração é quem sabe. O coração sabe e a Didi não sabe nada. Ah, essa música é conhecida. Mas eu posso falar uma coisa? Eu apresentei muito clipe de Sandy Júnior na MTV. E eu lembro de, às vezes, dar umas informações no ar sobre eles. Porque você falou de alguma outra música aí que era cover de uma dupla italiana, né? Eu acho que essa música é cover. De alguém italiano. Laura Pausini. Sabia? Não sabia dizer que era com a Laura Pausini, mas... Beleza, acertei. É cover. E pensar que existe adeus, não me deixe mais. Ah, isso é cover. Nunca me deixe mais. Vou arriscar, hein? Vou dizer que isso é cover da Laura Pausini. De novo, é possível? Sim. Ha! Acabei aqui na minha memória. De diva da música, né, gente? Vou fazer o quê? Eu cresci agora... Não, a voz dela é impressionante, né? Ah, é, tem essa também. Eu cresci agora, sou mulher. Bora. Versão. É uma cover. Acertei. Oi? Essa é uma versão da Celine Dion com BG's? Sou mulher. O que é imortal não morre no final foi assim, né? Aqui, nossa versão brasileira. Bom, e eu falei pra vocês que teremos convidados ao final do programa e dei aquela dica, né? De que começava com S e J. Bom, tô aqui cumprindo minha palavra, então. Pode entrar S. S, se liga e assina esse canal. J, J, pode vir. Já deu seu like? Esse vídeo é imortal. Já tá postado no canal. Tchau! Essa é uma parágrafa regressiva. 5, 4, 3, 2, 1... Vamos pular! 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 Vamos pular!